Vamos para o nosso giro de notícias. Mais um brasileiro que atua no futebol espanhol foi diagnosticado com um novo coronavírus. O volante Matheus Fernandes, que tem vínculo com o Barcelona, mas está emprestado ao Valladolid, testou positivo para a Covid-19 nos exames realizados semana passada pela Liga Espanhola. O atleta que teve passagem por Palmeiras e Vasco não apresentou sintomas, foi afastado do restante do elenco e passará por período de isolamento em casa. O jogador de 22 anos deve ser submetido a novo teste nos próximos dias. A Federação Internacional de Futebol anunciou hoje o adiamento para 2021 da Copa do Mundo de Futsal, que seria realizada entre os próximos dias 12 de setembro e 4 de outubro na Lituânia. A principal motivação para a alteração do calendário foi a falta de tempo hábil para a realização das eliminatórias no momento em que todas as competições estão paralisadas e ainda não há previsão para a volta. Ásia e América do Norte ainda não têm os representantes definidos. O Flamengo cancelou a bateria de testes para a detecção do novo coronavírus, a qual seriam submetidos os funcionários, jogadores, comissão técnica nesta segunda-feira. O Departamento de Futebol deve reavaliar o cenário após o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, estender a quarentena até o dia 31 de maio. O clube carioca já tem um protocolo sanitário para a volta dos jogadores aos treinos, mas depende da autorização das autoridades locais. Celso. Bom, vamos lá aí, mesmo assim, em acordo com o elenco, o Santos pagou nesta terça-feira o que havia oferecido na semana passada, 30% dos salários. Só escaparam do desconto em folha os funcionários que ganham até R$ 6 mil. Os atletas não aceitaram a redução de mais da metade dos vencimentos e as negociações continuam. A diretoria do clube alega que essa é a alternativa para manter quem ganha menos com o pagamento em dia durante a paralisação do futebol decorrente da pandemia do novo coronavírus. Beleza.